Vamos falar de outra coisa boa aqui, a nossa Maratona da Solidariedade, que já está na tela aqui do Balanço Geral. Seja solidário neste ano, diante do momento que a gente está vivendo, né, pessoal, por causa do coronavírus. A gente está fazendo agora essa campanha também, que já está com todos os detalhes no nosso portal, que está aqui na tela para você, o ndmais.com.br barra maratona. Então, a partir de agora, Blumenau também entra nessa campanha. A gente já apresentou aqui durante essa semana no estado de Santa Catarina, alguns lugares que já estavam fazendo essa campanha. Agora, a nossa região aqui também participa. Então, vamos lá. Agora, a gente está lançando aqui em Blumenau também, em meio a essa pandemia, a solidariedade para a gente ajudar quem mais precisa. ndmais.com.br barra maratona. Você vai conferir todos os pontos de coleta que estão participando. Então, quando você precisar sair para comprar alguma coisa para a sua família, você pode ajudar comprando um pouquinho a mais, um alimento não perecível e fazer parte da nossa maratona. Atenção, a gente quer passar um recado muito importante. Não saia de casa exclusivamente para fazer a doação. Cuide da sua saúde, fique em casa, somente faça essa ação quando realmente precisar sair de casa. Vai no mercado, vai na farmácia, vai fazer alguma coisa essencial, tenha condição de passar no mercado. Então, vai lá, passa no mercado, já pega a sua comida perecível ali para você, enfim, para a família e compra um pouquinho a mais e no ndmais.com.br barra maratona. A gente tem já os locais de arrecadação. Vamos mostrar para você agora já quais são os pontos que a gente está já preparado aqui em Blumenau para receber as doações da Maratona da Solidariedade. Atenção, a Profamília é um dos endereços que é o QG da Prefeitura aqui de Blumenau para arrecadar alimentos, que é a nossa parceira também nesse projeto. Fica ali na rua Itapiranga, bairro da Velha, tem aqui o horário de atendimento e aos sábados também atende. Intendência da Vila Itopava, lá na rua Henrique Conrad, também vai estar recebendo doações da Maratona da Solidariedade. O CREAS 2, na Intendência do Garcia, ali na rua Progresso 167, também é ponto de arrecadação. As delegacias que estão atendendo-os aqui em Blumenau também são nossas parceiras. Muito obrigado à Polícia Civil, que entrou junto com a gente nessa onda de solidariedade. Então, a primeira delegacia, a primeira DP aqui no centro, região da Alameda. Segunda delegacia de Polícia Civil, na 2 de setembro, na Itopava Norte. A delegacia de Mulher, que é perto ali da Vila Germânica, perto da Profamília mesmo, também é ponto de arrecadação. E a central de plantão policial no bairro do Garcia. Então, são esses os pontos e, ao longo dos próximos dias, outros pontos poderão aparecer aqui na nossa campanha de arrecadação de alimentos, para quem mais precisa, porque a expectativa é ajudar pelo menos 5 mil pessoas, até mais do que 5 mil pessoas de baixa renda que são selecionadas aí pelo Poder Público Municipal. E a gente vai agora, sabe para onde? Lá para a Profamília. A Danube de Souza está lá para trazer mais informações para a gente a respeito dessa nossa campanha, a Maratona da Solidariedade. Muita gente precisa, né, Danube? Pode ser uma coisa simples a gente pegar e comprar uma cesta básica, um alimento, e não vai fazer falta para muitas pessoas, mas vai ser muito importante para quem vai receber nesse momento aí da pandemia também, né, Danube? Boa tarde. Isso mesmo, Rodrigo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, muitas vezes você vai ali no mercado, compra um pacotinho de feijão a mais, né, isso muitas vezes não faz diferença no nosso bolso, mas vai fazer uma grande diferença para muitas famílias que estão precisando. E eu tenho certeza, Rodrigo, a gente vai ajudar muito mais que 5 mil famílias, porque a nossa comunidade é muito solidária. Nós estamos aqui no QG, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui é a central de arrecadação, aqui que ficam as cestas básicas que são arrecadadas. Fizemos uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, para que, Rodrigo, as famílias que realmente precisam sejam beneficiadas com isso. Eu estou aqui com a Patrícia Sass, que é a secretária, e vai trazer mais informações. Secretária, então, como que vai funcionar essa campanha? Vamos explicar, então, para os nossos telespectadores. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos veem e escutam nesse momento. Estamos aí com a arrecadação aqui na Profamília, ao lado do Parque Ramiro Hidger, na Rua Itapiranga, 268, sempre de segunda a sexta, das 8h até as 17h30, e aos sábados, então, das 8h até meio-dia. Como nós vamos estar agora, nessa sexta, com o feriado, nessa sexta a gente não vai estar atendendo, até para orientar, mas sábado já estaremos abertos novamente. E, sim, a gente tem aí a sinergia entre a Defesa Civil do município, a Secretaria de Desenvolvimento Social e, agora, com o apoio da NDTV, na arrecadação, apoiando essa campanha, para que a família, que aquelas pessoas que estão passando por uma situação de dificuldade, seja por uma situação já de vida, mas também nesse momento da pandemia, que trouxe aí um novo norte para essas famílias, muitas vezes pontualmente, passando por necessidades que elas não passariam normalmente. E também vamos pensar aí para frente, que essa pandemia ainda vai trazer algumas questões que poderão ter um número de famílias cada vez maior. Até, observando, nós tivemos aí um aumento, em média, de 8% de procura diária de novas famílias da política de assistência social. É um número significativo e, sim, nós precisamos de apoio e contamos com o apoio da comunidade nesse processo. Secretária, a gente vê aqui do ladinho, né, que já estão separando as cestas básicas. Primeiro, tem todo um cuidado com a higiene, até para a gente não fazer a propagação do vírus, né? Mas como é que vocês fazem a entrega desse material para as famílias que precisam? Tem uma assistente social acompanhando sempre, né? Esse é um cuidado que o município tomou e também a questão de a gente levar a sério a política de assistência social. Todo o atendimento é feito pelo profissional de serviço social, seja para as famílias que já são acompanhadas ou as novas famílias. Para isso, a gente está com uma central de atendimento via telefônico, a gente pede que as pessoas não procurem nem os CRAs, os CREAs, habitualmente, né, que a população já sabe o caminho para acessar a política de assistência social, a gente pede que entre em contato e a assistência social vai até a casa de vocês. Esse é uma forma de garantir a segurança de todos, não só de você, da população, mas também dos nossos profissionais, para que realmente a gente consiga alcançar vocês sem correr riscos. E a certeza também, né, de quem está nos assistindo, vai fazer a doação, sabe que vai doar para uma pessoa que realmente precisa, até porque passou pela política de assistência social, teve a visita de uma assistente social e, além dos pontos de arrecadação, é importante também a gente salientar, né, secretária, que se tiver uma doação grande, a defesa civil aqui do município vai buscar. Isso mesmo, nós estamos contando através do telefone 199, quem não puder vir até aqui, que faça o contato, agende e a gente faz a busca dessa doação, na residência, na empresa, enfim, nós temos tido apoio de algumas empresas também, então, a gente fica à disposição para fazer a busca. E, né, o quanto é importante a gente se ajudar nesse momento, né, porque a gente sabe o quanto que é triste, nós que estamos próximos da comunidade, alguém passando fome. Com certeza, precisamos todos se apoiarem, o importante, a gente sabe que quem doa gosta de ver que realmente o que ele está doando vai para alguém que realmente precisa, a assistência está fazendo esse papel, né, de realmente apoiar as famílias que estão precisando, por isso, do reforço dessa visita domiciliar, desse acompanhamento, do registro, do mapeamento, para onde realmente esse recurso que a população está nos ajudando, para onde está indo. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Rodrigo, vamos salientar, então, aí para a comunidade, né, os pontos de arrecadação aqui em Blumenau. Semana que vem vão aumentar, vamos ter mais pontos aqui pela cidade, mas é só acessar ndmais.com.br barra maratona, vai ali em Blumenau, é possível deixar a doação nas delegacias, também aqui na Fundação Pro Família, que fica ao lado do Parque Ramiro Hidger, na Central de Polícia, lá no Garcia, são vários pontos de arrecadação. É claro, é importante salientar, como você falou no início, não vai sair de casa só para fazer isso, né? Num momento de necessidade, que você vai no mercado, vai na farmácia, aproveita, então, e deixa ali a sua doação. A gente sabe que está num momento muito difícil, com essa pandemia, muita gente desesperada, passando dificuldade, e então, a NDTV não poderia ficar de fora dessa, nós que estamos sempre juntos com a comunidade, vamos fazer o máximo para ajudar essas pessoas que estão precisando. E o quanto é triste, né, alguém não ter o que comer em casa, e a gente sabe que isso está acontecendo, tá, Rodrigo? Então, quem quer doar, é só ir ali, né, nesses pontos aí de arrecadação, e quem precisa da cesta básica, vou passar o número aí, 3381-6607, 3381-6607, que é o número da assistência social aqui na cidade de Blumenau. Vamos juntos aí, com certeza, com a nossa união, logo a gente vai superar tudo isso, né, Rodrigo? Com certeza, obrigado, Danúbia. Danúbia de Souza, ao vivo, lá da Profamília, que é um dos pontos de arrecadação da nossa Maratona da Solidariedade, seja solidário, NDTV, Recorda TV, só você acessar o ndmais.com.br barra maratona, é uma corrida em prol da solidariedade, de ajudar as pessoas. Então, não saia de casa, como a gente já falou aqui, vou repetir, para exatamente doar, para fazer alguma doação, comprar e doar. Você vai sair de casa para ir no mercado, fazer alguma coisa essencial na rua, aí sim, já compra alguma coisa e entrega em algum dos nossos pontos de arrecadação. Lembrando que aqui na TV, aqui na Ponta Aguda, não é ponto de coleta, tá bom, pessoal? Somente os locais que estão no nosso site, no ndmais.com.br. Participe, seja solidário, vamos ajudar o próximo.